E no dia da advocacia, a OAB de São Paulo anunciou um acordo com o Ministério da Justiça para a criação das Casas da Justiça. A Letícia Miyamoto tem os detalhes. A assinatura do acordo de cooperação entre a OAB São Paulo e o Ministério da Justiça marcou a comemoração do dia da advocacia. As novas Casas de Justiça visam transformar as subseções da Ordem dos Advogados do Brasil em centros de resolução de conflitos extrajudiciais. O que para o Secretário Nacional de Justiça, Augusto Botelho, representa um importante avanço para integrantes e usuários do setor. A justiça brasileira é muito grande, tem muitos processos e nós entendemos que a conciliação, a mediação, a arbitragem, a justiça restaurativa, ou seja, formas alternativas de se resolver uma disputa, podem contribuir muito. A medida é resultado da alta demanda, principalmente no interior e litoral de São Paulo. Segundo a presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, o objetivo do projeto é atender a população de forma mais eficiente. A partir de respostas mais ágeis a quem procura a justiça. A gente quer com isso contribuir para desafogar a justiça, que está muito saturada e muito demorada. Com isso, a pessoa que tem ali um conflito, um litígio, pode tentar resolver isso primeiro sem recorrer ao judiciário. Sem todo custo, tem todo problema e amorosidade do judiciário dentro da própria OAB. O projeto ainda está em fase inicial. Com a assinatura para o desenvolvimento da medida, um grupo de trabalho deve definir quais casos vão poder ser encaminhados para as casas de justiça. Deixa eu aproveitar a presença então do Nelson Kobayashi, nosso operador do direito aqui na bancada, já que hoje é o dia da advocacia. Em primeiro lugar, parabéns, Kobayashi, você que é advogado, parabéns pelo dia. Tem motivos para comemorar? Como é que anda o direito aqui no Brasil, hein? Pois é, muito obrigado, Vitor. Nós estamos comemorando hoje o dia do advogado e do estudante de direito. O dia 11 de agosto é o dia em que há décadas atrás foram instituídas, constituídas as duas primeiras faculdades de direito no Brasil, em Olinda e em São Paulo, a Faculdade do Largo São Francisco. E essa iniciativa da OAB São Paulo, em parceria inclusive com a Secretaria Nacional de Justiça, que é vinculada ao Ministério de Justiça, é uma excelente iniciativa que visa facilitar os acordos, as medidas chamadas alternativas, apesar de não serem alternativas, serem medidas de solução de conflito, por meio de conciliação nas casas da advocacia. A OAB São Paulo tem mais de 250 subseções, mais de 930 pontos de atendimento ao advogado. E essa estrutura gigantesca deve também servir à população, ao cidadão que pode encontrar numa casa da advocacia, ou seja, num ponto da Ordem dos Advogados do Brasil, um lugar para solucionar amigavelmente o seu conflito. E mais, com a ajuda, com a presença do advogado, que é essencial à administração da justiça. Portanto, é uma excelente iniciativa que vai agora ser colocada em prática pela Ordem dos Advogados do Brasil. Sessão de São Paulo. São Paulo sendo na frente, mais uma vez, na OAB. OAB.